Eu já coloco ele assim, amassado assim, ó, dobrado, pra ele entrar aqui, ó, por cima, volto com ele por aqui, ó Isso aqui vai ajudar muita gente, Thiago, aí, muita gente Fala galera, bem-vindos ao canal Drywall para Todos Eu sou o Thiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil Galera, no vídeo de hoje, estamos aqui pra mostrar como é que funciona o passo a passo de como prender a estrutura no teto de drywall Pra receber o perfil de leve Mas antes de a gente começar com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal que aqui tem vídeo toda semana Já deixa o like nesse vídeo, me acompanha também aqui no Instagram Lá eu posto vídeo todos os dias nos estolos, dou dica, enfim, vai lá que tu vai gostar bastante, tá beleza? Estamos quase chegando a marca de 10 mil seguidores E dá uma força lá, pra gente poder bater esse mapa rapidão, tá beleza? Então é isso aí e vamos pro vídeo! Então vamos lá galera, olha só, o que acontece, ó Nessa transversal assim, ó, tá passando os perfis com 1 Se você não trabalha com drywall, vou te passar agora essa dica Quando você faz uma saída de teto, faz uma estrutura pra teto em drywall Os perfis vão a cada 60 Se você já trabalha com drywall, isso não é novidade pra você Agora se você não trabalha, então, por exemplo, você é um eletricista e foi chamado, um arquiteto Quer fazer um detalhe lá, quer orientar o seu profissional Então você falou com ele o seguinte, ó, você sabe que no teto em drywall, o perfil vai passar assim Ou na transversal, ou seja, se ele não estiver passando aqui, você vai achar ele passando aqui E um dos lados vai estar Ou seja, esse lado aqui e o lado de lá, eles estão firmes, estão travados aqui, ó, estão travados Agora, esse aqui, ó, olha só aqui, gente, olha só aqui, galera, ó Esse lado aqui, ó, ele tá praticamente solto Se eu colocar aqui uma régua aqui, se eu colocar uma régua aqui, ele vai estar desnivelado Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Pelo menos nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui E naquela parte oposta, tem que ser feito o travamento com o perfil F530 Vou te mostrar qual é esse perfil, tá bom? Então vamos lá, ó Eu tô aqui com o perfil, ó Ó, é um perfil pra drywall F530 Você acha em qualquer tipo de loja de drywall Pegou um teto pra fazer, um teto pra fazer de perfil de LED E você não fez o teto, não foi você que fez o teto, chegou lá Só pra colocar o perfil, o teto foi de drywall E você vai utilizar essa técnica aqui, tá bom? O teto tá pronto já Então vamos lá Tô aqui com o meu perfil F530 Você vai cortar ele mais ou menos 20cm, tamanho de 20cm Acho que é o suficiente, pode ser um pouquinho maior Agora é o seguinte Tô aqui com o parafuso pra drywall Parafuso GN 25mm Tô aqui com a minha parafusadeira Então vou colocar aqui, ó Então beleza, ó É, vou travar aqui, ó Vou travar mais ou menos 10cm Não sei se é exato não 10cm da ponta aqui, ó Eu acho que é o suficiente Tá? Aí, ó Olha como é que eu faço isso, gente Essa aqui é um vídeo, gente, muito top A galera sempre me pede, Tiago, como é que eu faço pra travar depois de o teto pronto? Vou ter que abrir o teto inteiro, não precisa, tá bom? Então só por isso, gente, deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal que aqui tem vídeo toda semana, tá bom? Deixa o like no vídeo aí se você tá curtindo Aí é o seguinte, ó O que que eu faço pra ajudar? Olha na hora de colocar o perfil Eu faço um risco com um lápis no meio No eixo aqui do tamanho, né? Tem 20cm Bota o meio e fica 10cm pra cada lado Só pra na hora eu direcionar aqui e saber Eu coloco aqui dentro, ó Se ele não entrar Nesse caso aqui, o perfil que eu vou colocar é um perfil rude Um perfil mais fininho Aí eu amasso aqui um pouquinho, ó Só pra ele poder entrar aqui Que é mais ou menos a espessura do Beleza, amasso aí do lado Ó, agora ele já entrou, ó Aí eu jogo aqui Ó, joguei dentro Agora eu vou girar ele aqui dentro Quando você gira ele aqui dentro Tem que saber onde tá o eixo dele, né? Aí ela vai puxar ele até o risco do lápis Ó, marquei, chegou Beleza Agora Quando você for parafusar aqui Você não vai conseguir segurar com o dedo, né? Até dá pra segurar, mas vai fazer uma força muito grande O que que eu faço? Isso aqui é uma técnica que eu desenvolvi E vai te ajudar bastante Eu pego um pedaço de fio De dois e meio E coloco por aqui, ó Ó Eu já coloco ele assim, amassado assim, ó Dobrado Pra ele entrar aqui, ó Por cima Volto com ele por aqui, ó Ó Isso aqui vai ajudar muita gente, Thiago Aí Muita gente Vai ajudar muita gente isso aqui Ó Você vai travar aqui Faz uma força contrária Puxando aqui pra você E aqui você parafusa Ó Ó que ele levantou, tá vendo? Aí tu faz a pressão, ó Pronto Vou dar aqui, um aqui E vou dar um outro aqui Um outro aqui Por isso que tem que passar um pouquinho Pra ele ficar bem travado Ó E agora nas duas pontas aqui Show de bola Aí tu pode tirar o fio Agora o teto tá nivelado Ele ficou nivelado, né? E tá travado Pra você colocar o perfil aqui Eu já fiz aqui, ó Ó Eu já fiz aqui, ó Em todos eles, ó Tá vendo? Aí eu travo Nas duas pontas Ponto 10 centímetros E travo um no meio aqui, ó Coloco um mais ou menos no meio Agora o seu teto Está todo travado Você pode colocar aqui, ó Só pra você ter uma ideia Colocar o braço de perfil aqui, ó Você vê ele aqui, ó Ó Ah, tem até um aqui menorzinho Melhor ainda Ó Agora o teto O teto já tá aqui, ó É só você colocar aqui O seu perfil aqui, ó Ó E tá show, ó Só colocar aqui o seu perfil, ó Coloca o seu perfil aqui Aqui no canal tem vídeo Vou deixar no final do vídeo No card aí É... Vídeo de perfil de LED Pra você ver como é que funciona Como é que coloca Tá, beleza? Galera, então é isso aí Deixa o seu like nesse vídeo Se, cara, se isso aqui te adiantou Deixa o like, comenta aqui, cara Tá, pra você não sair Não saber como fazer O seu comentário é muito importante Pro nosso canal Deixa o comentário aqui Que eu quero responder Todo mundo que comentar Aqui nesse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like E me seguir no Instagram Tá, vai lá no Instagram Tiago, eu vim lá do YouTube Manda mensagem Pra mim lá Que eu vou te responder Tá, beleza? E me siga lá A gente tá quase chegando Na marca de 10 mil De 10 mil seguidores E eu conto com a sua ajuda Tá, beleza? Então é isso aí Vamos pra obra Tá, beleza?